E olha, a Polícia Militar recebeu nesta semana mais um aparelho de bafômetro que irá auxiliar nas blitz aqui na cidade. Com as novas regras aí do Código Brasileiro de Trânsito, qualquer quantidade de álcool registrado no bafômetro sujeita aí o motorista às penalidades no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. A multa prevista é o valor de R$ 293,47 e é uma infração gravíssima, tá? Caso o aparelho registrar a quantidade igual ou superior a 34 miligramas de álcool aí por litro, o condutor será acusado de crime de trânsito, segundo consta no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Então você que gosta, né? Você que gosta aí de charcar o globo, de beber todas, né? De sair aí dando cavalinho de pau, né? De sair se mostrando pra todo mundo, né, negão? Tem uns negão que é assim, né? Tem gente que é assim, né? Não, bebe tudo e aí quer sair se mostrando. Vou mostrar pras gatinhas, aí eu vou sair. Você vai cair do cavalo, porque a polícia recebeu mais bafômetros e não foi só Três Lagoas, não. A nossa região, né? E agora a polícia vai pegar firme, vai pegar firme aí. E agora, neguinho, você quer beber? Bebe, mas bota o motorista da rodada, né? Tem várias campanhas por aí. Bebe, mas bota o motorista da rodada pra você não se dar mal. Abração especial a toda a equipe aí do 2º Batalhão de Polícia Militar, sempre ligados aqui com a gente, tá?